Alisa pra mamãe Mas avisa pra mamãe que eu tô no pôr de gasolina Vem do lado, é a casa das primas Diga, diga pro papai, fala que já vou Só tô fazendo aquilo que me ensinou Diga, diga pro papai, fala que já vou Só tô fazendo aquilo que me ensinou Vou desligar meu celular, ninguém vai me encontrar Vou beber, vou curtir, vou farrear Vou desligar meu celular, ninguém vai me encontrar Vou beber, vou curtir, vou farrear Dançando e batendo coxa, mulherada vira Que a malucada bebe e joga a mão pra cima Dançando e batendo coxa, mulherada vira A malucada bebe, joga a mão pra cima, dançando e batendo coxa, a mulherada pira A malucada bebe, joga a mão pra cima, dançando e batendo coxa, a mulherada pira A malucada bebe, joga a mão pra cima Avisa pra mamãe que eu tô no ponte de gasolina, vem do lado, é a casa das primas Avisa pra mamãe que eu tô no ponte de gasolina, vem do lado, é a casa das primas Diga, diga pro papai, fala que já vou, só tô fazendo aquilo que me ensinou Diga, diga pro papai, fala que já vou, só tô fazendo aquilo que me ensinou Vou desligar no celular, quem vai me encontrar? Eu vou bater, vou curtir, vou farrear, vou desligar no celular E quem vai me encontrar? Eu vou beber, vou curtir, vou farrear, dançando e batendo coxa, a mulherada pira A malucada bebe, joga a mão pra cima, dançando e batendo coxa, a mulherada pira A malucada bebe, joga a mão pra cima, dançando e batendo coxa, a mulherada pira A malucada bebe, joga a mão pra cima, dançando e batendo coxa, a mulherada pira A malucada bebe, joga a mão pra cima Bota pra cima, 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 b Me falaram que você é enrolada Que bebo e fuma e não gosta de pagar E no meu parque que você abriu a conta Você bebeu e nunca mais passou do um lar Se é dinheiro você bebe e tá branquinha Se é fiado você toma cervejinha E no meu parque eu não aceito desaforo Então me pague com um canequinho de couro Se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Vai me pagar com um canequinho de couro Se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Vai me pagar com um canequinho de couro Se você não tem dinheiro, perguntei se não tem ouro Vai me pagar com um canequinho de couro Se você não tem dinheiro, quero ver se não tem ouro Vai me pagar com um canequinho de couro Me falaram que você é enrolada Que bebe e fuma e não gosta de pagar E no meu barco que você abriu a conta Você bebeu e nunca mais passou pro ar Se é dinheiro você bebe e dá brindinha Se é piada só toma cervejinha E no meu barco eu não aceito desaforo Então me pague com um canequinho de couro Se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Vai me pagar com um canequinho de couro Se você não tem dinheiro, perguntei se não tem ouro Vai me pagar com um canequinho de couro Se você não tem dinheiro, quero ter se não tem ouro Então me pague com um canequinho de couro Se você não tem dinheiro, perguntei se não tem ouro Vai me pagar com um canequinho de couro Se você não tem dinheiro, quero, é se não tem ouro Então me pague com o canequinho de couro Se você não tem dinheiro, pergunte se não tem ouro Vai me pagar, é com o canequinho de couro E vamos assim! Se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Então me pague com o canequinho de couro Se você não tem dinheiro, pergunte se não tem ouro Vai me pagar, é com o canequinho de couro Se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Então me pague com o canequinho de couro Se você não tem dinheiro, pergunte se não tem ouro Vai me pagar, é com o canequinho de couro Se não tem dinheiro e se não tem ouro, parceiro É com canequinho de couro mesmo, hein? Ei, tchau! Vamos dançar sim, falando Gabriel, vai Essa menina tá doida, olha que eu vou te ensinar Se quiser aprender, o papo pode chegar Esse menina tá doido, olha que eu vou te ensinar Se quiser aprender, o papo pode chegar É bola que nem papai É bola que nem papai É bola que nem papai Que nem papai É bola que nem papai É bola que nem papai É bola que nem papai Que nem papai Que nem papai Essa menina tá doida, olha que eu vou te ensinar Se quiser aprender, pode chegar Esse menino tá doido, olha que eu vou te ensinar Se quiser aprender, a vovó pode chegar Rebola que nem papai 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 Que nem papai Que nem papai Rebola que nem papai Foi numa praia, só pra te ver Eu vi a lua que acabava de nascer Quando eu te vi, fui em sua direção Eu fiz de tudo pra chamar sua atenção Dança pó agarradinho com você No pé que encerra até o dia amanhecer Dança pó agarradinho com você No pé que encerra até o dia amanhecer Eu vou dançar Eu vou dançar Eu vou dançar Com você até o dia amanhecer Com você até o dia clarear Uma morena que chamou minha atenção E corretinho conquistou meu coração Lá no pó ela veio falar comigo Eu vi o tempo me deixando de castigo Ela chegou com orgulho no coração Me deu um beijo e me levou para o salão Eu vou dançar Eu vou dançar Eu vou dançar Eu vou dançar até o dia clarear Eu vou dançar Eu vou dançar Eu vou dançar até o dia clarear Eu vou dançar Eu vou dançar Eu vou dançar Até o dia clarear Eu vou dançar Eu vou dançar Com você Até o dia clarear Eu vou dançar Até o dia clarear Eu vou dançar Sucesso do momento, tô com corrozão É Alan Gabriel arrebentando meu irmão Toca o meu teclado, passa a galera de jeito Toca no miolão, toca, toca pra valer Pega na safona e toca, toca de montão E a galera chama e ganta pro salão Sucesso do momento, tô com corrozão É Alan Gabriel, não é do que eu não Eu vou dançar, eu vou dançar Eu vou dançar, não é um dia pra mear Eu vou dançar, eu vou dançar Eu vou dançar até o dia clarear Eu vou dançar, eu vou dançar Eu vou dançar até o dia clarear Eu vou dançar, eu vou dançar Com você até o dia clarear Sucesso no momento tocando porrozão Eu era o Gabriel arrebentando meu irmão Toco no teclado, passo a galera mexer Toca no miolão, toca pra valer Pega nosso fone, toca, toca de montão Minha galera chama, é ganho pro salão Sucesso no momento tocando porrozão Ela, Gabriel, não é biquedo não Eu vou dançar, eu vou dançar Eu vou dançar até o dia clarear Eu vou dançar, eu vou dançar Eu vou dançar até o dia clarear Eu vou dançar, eu vou dançar Eu vou dançar até o dia clarear Eu vou dançar, eu vou dançar Com você até o dia clarear E se é o Gabriel, meu irmão Vem comigo assim, eita nóis O alunzão pra galera de Minas Gerais, aquele abraço especial Simão a nossa fonteira É dois pra lá, é dois pra cá Coladinho todo mundo vai dançar É coladinho, é coladinho, é coladinho, coladinho, coladinho É coladinho, é coladinho, é coladinho, coladinho, oh, é coladinho É coladinho, é coladinho, 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 é coladinho, é coladinho, é coladinho, oh, Se bora com nós, a lombia é você ao vivo, vai Ô, tribo É coladinho, é coladinho, é coladinho, oh, 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 é colad É coladinho, é coladinho 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 Música Música E eu tentei te esquecer, nunca mais voltar te lembrar Música Fracassei, me enganei, eu não sei deixar de te amar Fui embora sem pensar, sem olhar pra trás Música Te deixei sofrer na solidão morro Essa dor me deixou louco Dói demais, oh, 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 demais Dói demais, oh, oh, demais Música Oh, moda abandonada, menino Oh, pudeco, simbora Inventei outro alguém, mas criei Teu prazer me satisfaz, juro eu mudei Mas se você me perdoar, meu amor vou provar Não te deixo nunca mais Música Fui embora sem pensar, sem olhar pra trás Te deixei sofrer na solidão morro Essa dor me deixou louco Essa dor me deixou louco Música Dói demais Dói demais, oh, oh, demais Dói demais, oh, oh, demais Música Ô coração apaixonado, segura o trem É assim, vamos lá Abre o tapete vermelho pra eu passar Pede aí de joelhos pra voltar Quem sabe cola Às vezes rola só que não Pode até tomar banho de ouro Eu vou te receber no tijolo Eu ainda te amo Você tá com moral só que não Desça aí, desça aí Você tá indo, tá longe Desça aí, desça aí Você me quer, mas tô longe Tô melhor sem você Tô melhor sem você do meu lado Antes só do que mal acompanhado Mas sozinho eu não tô Nem te conto, ninguém me ligou Lembra quem você mais odiava Tá comigo aqui dando risada Se eu te contar cê chora Me diz quem tá sorrindo agora Tô melhor sem você do meu lado Antes só do que mal acompanhado Mas sozinho eu não tô Nem te conto, ninguém me ligou Lembra quem você mais odiava Tá comigo aqui dando risada Com um morrer de paixão Vou voltar pra você só que não Só que não, meu bem Eita, agora Abra o tapete vermelho pra eu passar Pede aí de joelhos pra voltar Quem sabe cola Às vezes rola só que não Pode até tomar banho de ouro Eu vou te receber no tijolo Eu ainda te amo Você tá com moral só que não Desça aí, desça aí Você tá indo, tá longe hein Desça aí, desça aí Você me quer mas tô longe hein Tô melhor sem você do meu lado Antes só do que mal acompanhado Mas sozinho eu não tô Nem te conto quem me ligou Lembra quem você mais odiava Tá comigo aqui dando risada Se eu te contar cê chora Me diz quem tá sorrindo agora Tô melhor sem você do meu lado Antes só do que mal acompanhado Mas sozinho eu não tô Nem te conto quem me ligou Lembra quem você mais odiava Tá comigo aqui dando risada Vou morrer de paixão Vou voltar pra você só que não Ah, cê me quer mas tô longe treino Simão! Música Eu sou de ninguém, eu sou do mundo Considerado maluquinho, vagabundo E eu sou de ninguém, eu sou do mundo Considerado maluquinho, vagabundo Meu negócio é zoeira, pancadão de madrugada E as gatinhas sentadas no porta-malo Meu negócio é zoeira, farrozão de madrugada E as gatinhas sentadas no porta-malo É uma mistura louca de gatinha com novinha As periquetes balançando uma bundinha É uma mistura louca de gatinha com novinha As periquetes balançando uma bundinha Faredão ligado Todo mundo bebendo, todo mundo dançando 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 Eu sou de ninguém, sou do mundo Considerado maluco e vagabundo Eu não sou de ninguém, sou do mundo Considerado maluco e vagabundo Meu negócio é zoeira, corrozando em madrugada E as gatinhas sentadas no porta-malo Meu negócio é zoeira, bancadão de madrugada E as gatinhas sentadas no porta-malo É uma mistura louca de gatinha com novinha As piriguetes balançando a bundinha É uma mistura louca de gatinha com novinha As piriguetes balançando a bundinha Para ir tão ligado Todo mundo bebendo, todo mundo dançando Para ir tão ligado Todo mundo bebendo, todo mundo dançando, paredão ligado Todo mundo bebendo, todo mundo dançando, paredão ligado Todo mundo bebendo, todo mundo dançando Um alôzão aí pro Giovanni da Megamix Produções Arrocha aí, parceiro! Pega mais um! Alô mulherada, eu tô chegando aí, hein? E vamos assim, falando Gabriel no suigado com os todos Tô chegando aí, tô chegando aí, tô chegando aí com o novo som de arrepiar Tô chegando aí, tô chegando aí, galera se agita quando começa a tocar Tô chegando aí, tô chegando aí, tô chegando aí com o novo som de arrepiar Tô chegando aí, tô chegando aí, galera toda agita quando começa a tocar O solzão é focadão, o solzão é de primeira, extremete, paredão Quando toca é bagaceira, solzão é focadão O solzão é de primeira, extremete, paredão Toca é bagaceira, a galera Rebola, rebola, rebola pra valer Nesse novo som que tá chegando pra você e a galera Rebola, rebola sem parar Nesse novo som que tá chegando pra ficar A galera, rebola, rebola pra valer Nesse novo som que tá chegando pra você e a galera Rebola, rebola sem parar Nesse novo som que tá chegando pra ficar Eu tô chegando aí, tô chegando aí, tô chegando aí com o novo som de arrepiar Tô chegando aí, tô chegando aí e a galera toda agita pra começar a tocar Tô chegando aí, tô chegando aí, tô chegando aí com o novo som de arrepiar Tô chegando aí, tô chegando aí e a galera toda agita quando começa a tocar O meu somzão é pancadão, meu somzão é de primeira, remece o paredão quando toca é bagaceiro O meu somzão é pancadão, meu somzão é de primeira, remece o paredão quando toca E a galera rebola, bola pra valer, nesse novo som que tá chegando pra você E a galera rebola, bola sem parar, nesse novo som que tá chegando pra ficar A galera rebola, rebola pra valer, nesse novo som que tá chegando pra você E a galera rebola, bola sem parar, nesse novo som que tá chegando pra ficar O meu somzão é pancadão, meu somzão é de primeira, remece o paredão quando toca é bagaceiro O meu somzão é pancadão, meu somzão é de primeira, remece o paredão Vai, 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 vai É a Luan Gabriel, neném Não para não, pega mais uma comigo assim Oh coração apaixonado, suspira nesse peito machucado Tô cansado de esperar E nada de você chegar Passa a noite, passa o dia Eu aqui nessa agonia Muito tempo a te esperar Não desisto, não desisto Quem tem fé, montanha move Estou morrendo de saudade A solidão no peito embate E a esperança é a última que morre Sei que você vai voltar Como um pássaro volta ao ninho Vejo que está aventurando Isso vai acabar passando Não deixe em cama de espinho Quem te quer estar aqui De braço aberto pra você Basta só você pensar Ver que tudo vai passar E você pode me perder Oh vontade de tomar a cachaça E você pode me perder E você pode me perder Estou morrendo de saudade E você pode me perder 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 Volta aí Rumado Pra galera de Minas Gerais Aquele abraço especial Vambora E vamos assim É hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer dos preconceitos de humano É hoje eu vou sair fazer zoeira Eu vou cair na bagaceira Eu vou dormir no cabaré É hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer dos preconceitos de humano É hoje eu vou sair fazer zoeira Eu vou cair na bagaceira Eu vou dormir no cabaré Tem um mestinha dizendo Que eu não canto Que eu sou desafinado Que só sai com blá 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 Enquanto isso Meu CD tá revendendo O povo todo tá querendo Deixa o doidinho cantar Tem um doidinho dizendo Que tem um asa falando Que tá quebrado Que não consigo voar Se tá com medo Por favor segura a mola Que eu já tô jogando a corda Pra poder te arrastar Aí o couro com minha asa Cresce o bicho Pega Eu vou mostrar pra esse doidinho Quem mandar nessa bodega Aí o couro com minha asa Cresce o bicho Pega Eu vou mostrar pra esse doidinho Quem mandar nessa bodega Olha o tirinho 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 É hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer dos preconceitos de humané É hoje que eu vou sair fazer zoeira Eu vou cair na bagaceira Eu vou dormir no cabaré É hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer dos preconceitos de humané É hoje que eu vou sair fazer zoeira Eu vou cair na bagaceira Eu vou dormir no cabaré Tem um netinho dizendo que eu não canto Que eu sou desafinado Que só saiu blá 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 Enquanto isso meu CD tá aí vendendo O povo todo tá querendo deixar o doido cantar Tem um doidinho dizendo que tem um ato Falando que tá quebrado Que não consigo voar Se tá com medo por favor segura a bola Que eu já tô jogando a corda Pra poder te arrastar Aí o couro com minha asa cresce O bicho pega Eu vou mostrar pra esse doidinho Quem mandar nessa bodega Aí o couro com minha asa cresce O bicho pega Eu vou mostrar pra esse doidinho Quem mandar nessa bodega Álho CHERJAMENO Alho CHERJAMENO Alho tirinho menino Alho tirinho, alho tirinho, alho tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Ô trem, um abraço aí pro meu amigo Maico Pereira e toda a galera do Chora Vial de Luciana Se bora comigo! Se bora comigo!